Oi, Starlight! Onde você tá indo? Na biblioteca. Ah, eu posso ver seu livro? Não, é o meu diário. Ah, tá. Ler diário dos outros é quase um crime, né? Então tá. Até mais! Oi, DJ Poundtree. Olá. A biblioteca já vai fechar. Eu vim pegar os livros. Ah, peraí só um pouquinho que eu já tô quase acabando. Nossa, finalmente terminei de ler o meu livro. Agora eu vou tirar uma boa nota na minha prova. Vou lhe devolver. Ai, vou escrever no meu diário. Ah, não. Meu diário. Meu diário. Cadê meu diário? Não. Meu diário não tá aqui. Ah, não. O que que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Alguém roubou meu diário. Vão descobrir todos os meus segredos. Eu tenho que encontrá-lo. Peraí. Onde que eu deixei ele da última vez? Ah, na biblioteca. Eu lembro que eu deixei ele lá na biblioteca quando eu fui estudar. Eu tenho que achar um jeito de pegar ele de volta. Mas eu não posso ir agora, nessa hora da noite. Ou será que eu posso? Mas eu vou, porque esse é um trabalho pra Miss, Miss Pomeu. Agora eu vou tentar escalar esse muro. É meio alto, mas eu consigo. Ai, tô quase lá. Consegui, consegui. Ah! Ai. Ah! Ah! Ai. Ai, eu desisto. Vou dormir. Tô muito cansada. Nossa, você veio muito cedo hoje. Você viu algum diário aí? Por favor, diga que viu. Sinto muito. Não vi nenhum diário. Guardei todos os livros e não vi. Ah, não. Oi, Miss Pomeu. Achei seu diário. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Muito, muito, muito obriga... Peraí. Você não leu, né? Não. Lê diário dos outros, hein? Invasão de privacidade. Ih, é quase um crime. Ah, tá. Muito obrigada mesmo. Você não sabe quanto isso é importante pra mim. Eu também tava trancado com o cadeado. Ai. Hoje... Nossa. Ah, muito obrigada. Você não sabe quanto isso é importante pra mim. Você morreu. Não. É... Obrigado.